Lançar o sinal vermelho das 11 da noite às 5 da manhã não dá multa aqui em Goiânia. Essa regra virou lei em 2012. Parar no semáforo numa rua deserta, o motorista poderia ser assaltado facilmente. Só que não pode furar o sinal acima da velocidade permitida. E muita gente é multada por excesso de velocidade. Bruno conta que levou uma multa por exceder a velocidade após a meia-noite quando saiu às pressas para levar o filho pequeno ao hospital. Ficou na minha imaginação que após a meia-noite poderia me ultrapassar um pouco dessa velocidade, sendo que seja um caso de emergência. Muita gente faz confusão. Desde o ano 2000, um termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Goiânia ajustaram que entre as 11 horas da noite e 5 horas da manhã, avançar o sinal vermelho em semáforo com fotossensor não geraria multas. Essa regra ainda é válida e virou lei municipal em 2012. A única opção do condutor é esse avanço semafórico desde que seja feito com segurança. Isso foi feito para garantir a maior segurança do condutor, para evitar uma possível abordagem quando ele está parado no semáforo. Então foi feito esse termo de ajuste de conduta no qual gerou a lei. Mas a regra só vale para o avanço de sinal vermelho. E ela foi instituída para evitar que o motorista fique vulnerável a um assalto parado dentro do carro de madrugada. Quando o assunto é velocidade, não importa a hora do dia ou o local, é preciso respeitar o limite. O condutor tem que estar atento que a velocidade é a mesma, seja durante o dia ou a noite, sábado, domingo e feriado também. Entre as multas mais recorrentes em 2022 está o excesso de velocidade em até 20% acima do limite permitido na via. Foram mais de 653 autuações e quase 94 mil motoristas foram multados no ano passado por excesso de velocidade entre 20% e 50% acima do limite. De acordo com a SMM, esse fotossensor aí, bem atrás de mim, aqui na Avenida Tocantins, no centro, é o que mais multa por excesso de velocidade em Goiânia. E lembrando que nós estamos numa região de zona 40, portanto a qualquer momento do dia, seja após as 11 horas, meia-noite, você ultrapassar essa velocidade, pode ter certeza que a multa vai chegar em casa. A Rebeca não tinha certeza se era seguro avançar o sinal sem levar multa de madrugada. Mas pelo menos não levando multa, passando nos 40 está ótimo. Agora é ficar sempre atento à velocidade. Aí a gente mantém, né? Não quer receber multa não. Se precisar fugir do ladrão, tem que fugir do ladrão a 40 km por hora. É que ficar parado é muito perigoso. É não parar, né? E manter a constância. Agora, pouca gente sabe que quase todos os semáforos agora têm um radar de velocidade, né? Que a gente dá aquela aceleradinha para pegar ele aberto, né? E vai ser multado por excesso de velocidade.